Estamos de volta com o programa da comunidade, você participa com a gente, liga 3307-3951, 3307-3952. Enquanto você liga, eu vou dando um recado, show de bola. Agora pra vão, a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos. E o que é melhor? Dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções. Esse aqui é o flop limão. E olha só quantos vem aqui dentro dele, ó. 12 sachezinhos, viu só? Só que esse sachê aqui é de legumes, viu gente? Cada um desse aqui você prepara até 4 porções com custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo. Com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores e você pode variar e pode repetir. É isso aí. Pode variar e pode repetir. Pode ganhar kit. Toda sexta-feira a gente vai sortear um super kit pra você que tá aí muito bem informado, que quer participar. Deixa eu puxar só mais um pouquinho aqui minha mesa pra cá. Que quer participar mandando foto do telefone 993-29-6085. É o seguinte, você manda a sua foto pra esse telefone que tá aí, que tá só exclusivo pra receber as fotos daquele prato maravilhoso que você prepara no fim de semana. Manda a sua foto, manda pra esse número e toda sexta-feira a gente vai sortear um super kit com todos os 11 sabores Sazon, dos temperos Sazon. E ainda um azeite, ainda tem aqui pra fazer um franguinho empanado, completinho pra você ficar muito bem atendido pra fazer a comida da sua família. E não é só isso não, minha gente. No final do mês, ganha uma super premiação. Você que tá aí, quer ganhar essa super premiação, vai mandar as fotos e no final do mês vai ganhar um kit de panelas e um mixer, gente. Esse mixer faz cada milagre que vocês não podem imaginar dentro da cozinha, não. Faz aquele suco rápido, faz aquele tempero ali misturado ali com azeitinho já pra jogar no peixe, botar no forno. Faz milagre. Então, não deixe de participar e mande as fotos pro telefone 993-29-6085. Sazon, 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amaral é contigo. Muito bem, nós vamos falar agora do impasse em relação ao projeto de lei que muda o horário de funcionamento do trânsito da capital amazonense. Essa discussão está na Câmara de Manaus. Divide opiniões porque para os vereadores pode ser uma solução para o problema do trânsito no centro. No entanto, para os lojistas isso pode acarretar impactos sérios no que diz respeito principalmente à garantia de emprego desses trabalhadores do centro comercial de Manaus. Vamos acompanhar a reportagem? Já já a gente comenta. Coloca na tela aí, diretor. Em horário de pico, no centro, o trânsito fica carregado. Às vezes passa até 15, 20 minutos no engarrapamento. É muito volume de carros e é um pouco... foi gestionado um pouco. Demora muito, demora, demora muito para sair. É horrível passar aqui. Trânsito horrível mesmo. Às 7 da manhã, meio-dia e 5 horas da tarde são os horários mais difíceis. O assunto foi discutido na Câmara dos Vereadores. Com o objetivo de resolver o problema, o vereador Mário Frota sugeriu a mudança no horário do comércio. O problema é que todo mundo sai de casa pela manhã ao mesmo tempo. Os pais vão levar os estudantes para os colégios, os funcionários públicos, enfim, quem vai trabalhar no comércio, etc, etc. O problema é não haver essa coincidência de todo mundo sair ao mesmo tempo. Hoje, a maioria das lojas do centro abre às 8 da manhã e fecha às 7 da noite. Com a mudança, as lojas abririam às 9 horas e fechariam às 5 da tarde. Para os comerciantes, é sinal de prejuízo. A partir do momento que eu vou abrir a loja, já tem funcionários esperando aqui fora de outras lojas que pagam aqui na loja para ir trabalhar aqui no centro mesmo, entendeu? Do horário das 8 da manhã até às 7 da noite, é um horário que todos que trabalham no distrito deixam para sair no seu horário de 5 horas da tarde para vir para o centro fazer suas compras. Para a Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus, se as lojas fecharem às 5 horas da tarde, 30% dos funcionários serão demitidos. Qualquer um que vier importunar o comércio e principalmente demitir funcionários, nós somos contra, primeira coisa. Segundo, não existe lei que diga horário tal e horário Y. Qualquer um que mexer dessa maneira vai criar um transtorno muito grande e nós vamos ter um problema muito sério dentro do comércio. O comércio hoje é que está segurando o Estado, o comércio hoje que está segurando os empregos, o comércio hoje tem 3 vezes mais do que o distrito industrial, tem que ser tratado de maneira diferente. O centro de Manaus tem hoje 12 mil lojas e 60 mil trabalhadores que teriam que se adaptar ao novo horário. O Silas trabalha nesta loja há 22 anos e tem 4 filhas. A nova rotina vai dificultar o dia a dia dele. Eu não concordo, né, porque eu tenho um compromisso já de levar minhas filhas ao colégio, eu tenho um compromisso de ter um horário marcado. Então, esse ano ele já foi agendado já, então fica difícil de você mudar, né. Com menos tempo de trabalho, quem ganha por comissão também vai receber menos. Porque vai ficar um período mais curto, né, aí atrapalha. A proposta do novo horário do comércio ainda precisa passar por votação na Câmara e sanção do prefeito, o que ainda não tem prazo definido. Muito bem. Deixa eu explicar aqui uma coisa. Mantenha a imagem do plenário da Câmara de Manaus aí, Gisele. Se quiser colocar uma imagem mais ampla, é interessante que essas discussões partam da casa do povo. Isso realmente é inegável e é muito interessante. Só que há uma coisa que precisa ser discutida anteriormente, que diz respeito àquilo que pode fazer o vereador efetivamente para resolver os problemas da cidade. E é interessante quando um vereador como o Mário Frota se movimenta interessado em trazer uma solução, ainda que paliativa, para as questões do trânsito de Manaus, que realmente nosso trânsito precisa de uma atenção especial. Agora não pode fazer isso baseado em uma ideia. Sabe, eu acordei hoje e pensei, opa, sei como resolver o trânsito de Manaus. Já sei. O trânsito pode ser resolvido mudando o horário do comércio, porque assim ninguém vai ao mesmo tempo para aquela área da cidade. E assim, imagina-se que se tem a melhor de todas as ideias pensadas e aprovadas nos últimos tempos. Não é desse jeito que se resolve o problema do trânsito de uma capital com 2 milhões e 20 mil habitantes. Francamente, como diz Marcelo Asmar, tratar do comércio, olha meu amigo, requer um planejamento, requer uma análise e requer um estudo. Aí sim é a hora de entrar o estudo. Não se pode fazer isso achando que esteve a melhor de todas as ideias nos últimos 20 anos para resolver o problema do trânsito. Tem que verificar primeiro se isso vai resolver ou não. Porque você ocasiona um impacto de 30, 30%. 30% é o impacto. Isso pode ser maior, viu? Isso pode ser maior. Você ocasiona um impacto de 30% aí. Existe um estudo. Percebe a eficiência do estudo dentro dos números para saber da viabilidade ou não de um projeto? Não se pode querer criar um projeto sem imaginar os impactos que ele pode ter na vida da população. E infelizmente é isso que torna inviável a proposta do vereador na hora em que ele pensa uma solução para o trânsito da capital. 30% é o impacto direto nos empregos no centro comercial de Manaus. Imagine o que isso representa. Meu amigo, são muitas famílias que vão ter ali os seus provedores desempregados por conta de um projeto que não pensa a viabilidade. Simplesmente chegar lá, não, vamos votar o projeto, vamos aprovar, vamos tentar para ver se resolve. Não resolve. Fica claro que não resolve. Amaral, eu acho que assim, a mudança do horário é uma ideia interessante. Desde que não atrapalhe a produtividade e não tire 4 horas, vejam vocês, 4 horas do trabalho dessas pessoas que trabalham por comissão, como todos que trabalham no centro da cidade. Eu acho que tem que ser sim estudado, como você muito bem o disse, tem que ser visto direito em planilha com técnicos, com pessoas especializadas para se avaliar direito essa situação e esse impacto no comércio. Agora, diminuir 2 horas de manhã e 2 horas à noite, da tarde para a noite e achar que está fazendo realmente uma mudança assim impressionante, melhorando o trânsito, tá, melhora o trânsito e o pessoal que está ficando sem trabalho e o pessoal que está ficando sem a comissão de todos os dias. Aí fica complicado realmente. Eu acho que não é por aí. Toda decisão e todo projeto de lei tem que ter um estudo dos dois lados, tanto das mudanças no objeto principal da lei, que é o trânsito, quanto nas mudanças que estão refletindo aí no trabalho das pessoas. Acho que isso tem que ser sim avaliado e principalmente quando se fala em horário de trabalho, Amaral. Sabe o que eu fico imaginando quando observava a reportagem da Maritana Santos aqui, Marcia Lasmar, onde estiveram as pessoas de todas as partes envolvidas e interessadas nesse projeto durante a formulação dele? Porque é para isso que tem audiência pública, para ouvir o comércio, para ouvir os donos de escolas, para ouvir o órgão de trânsito envolvido, para ouvir todos os interessados, todas as partes interessadas. Aí eu fico me perguntando, será que teve audiência pública? Será que teve uma reunião com os interessados? Será que isso ainda vai acontecer ou não vai? Como é que está, em que pé está o andamento desse projeto? Porque não dá simplesmente para dizer, olha, vamos fazer um projeto de lei para mudar o horário e se ele for aprovado, o centro passa a funcionar de 9 às 5 da tarde e dane-se o restante, dane-se o... Não é desse jeito. A democracia não funciona assim e não é dessa maneira que nós vamos encontrar soluções para tantos problemas que nós temos aqui nessa cidade, inclusive o trânsito. São 11 horas e 39 minutos, tem telespectador na linha do Programa da Comunidade. É a participação direta de você que está aí do outro lado com a gente, pelos nossos números que estão na tela. Alô, bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? Eliva! Seja muito bem-vinda ao Programa da Comunidade. Você fala de que bairro, Eliva? Eu falo do Conjunto João Paulo. João Paulo, o que está acontecendo por aí? É o Conjunto. É muita buraqueira, a limpeza pública nunca mais passou por aqui, nós estamos jogados ao léu. A limpeza pública que você diz é o caminhão que coleta o lixo ou é o mutirão de limpeza que faz aquela limpeza na frente das casas, daquele entulho que geralmente o morador coloca do lado de fora? É tudo. Tudo. É limpeza, limpeza pública que não passa quase aqui o carro, passa duas vezes por semana só. É mesmo? A limpeza da cortar, limpar e os papar buracos. Conjunto João Paulo, aquele pertinho ali do Santa Etelvina? Isso, positivo. Muito bem. Olha só como é que é a situação. A Eliva está ligando para a gente do Conjunto João Paulo, que fica no Santa Etelvina ali, zona norte da capital, fica a menos de 5 quilômetros do nosso aterro controlado de Manaus e ela está reclamando que lá o carro de coleta, que fica tão pertinho do aterro controlado, da nossa lixeira ali, nossa lixeira pública, falar aqui de uma maneira mais simples, o carro só passa duas vezes por semana. Ou seja, nos outros 5 dias, o lixo fica acumulado na porta de casa, o cachorro passa lá, rasga, aquele lixo é levado pela chuva para dentro do bueiro que entope, o bueiro entupido causa alagamento e o alagamento, aquela água empossada também infiltra pelo asfalto, o asfalto vai ruindo, vai virando buraco, o buraco vai virando buraqueira, a buraqueira vira atoleiro e o problema se generaliza por conta de uma falha. Observe só, Marcia Lasmar. Amaral, é um problema sério que tem que ser resolvido e principalmente os órgãos públicos precisam intervir para ajudar o Conjunto João Paulo, como ela muito bem o disse. Não dá para continuar nessas condições. Todas as vezes a gente fala aqui sobre a denúncia da comunidade, a gente mostra problemas de infraestrutura, mostra problemas de coleta de lixo e agora mostra mais uma denúncia que vem lá do Conjunto João Paulo. E isso precisa ser resolvido. Nossa cidade é uma cidade aí bonita, uma cidade que recebe gente do mundo inteiro e não precisa que nesses bairros, só porque não são bairros turísticos, só porque não são bairros que tem a visita de turistas e que turistas passam ali por eles, que não precisam ser atendidos. Mais uma vez eu digo aqui, como a gente sempre comenta quando está falando sobre a denúncia da comunidade, quando a gente paga os nossos impostos, você, eu, o Sidomi, que está aqui na câmera, o Ivan Nascimento, que está lá na direção do programa, todos nós pagamos impostos para que a gente tenha não só a nossa rua bonita, todas as ruas de acesso a todos os bairros, todas essas ruas precisam ser atendidas, toda essa infraestrutura precisa ser em todos os bairros da cidade. Ninguém quer aqui, Amaral, eu tenho certeza que você também não, porque você trabalha aí de tarde, vai para fazer as matérias aí externas e fica acompanhando todas essas ruas, ninguém quer que chegar numa rua toda esburacada. Eu quero a hora que eu desejar, vou lá para a Zona Leste, vou lá para o Conjunto João Paulo, vou lá para o Jesus me deu encontrar as ruas bem colocadas, com asfaltos em dia, com asfalto em dia e sem buraco, viu, Amaral? O João Paulo fica na Zona Norte da capital, mesmo bairro onde está o Cidade de Deus. Cidade de Deus, Zona Norte da capital é tema de uma reportagem que nós vamos exibir, ainda nesta edição que mostra as péssimas condições de infraestruturas. São ruas muito parecidas com a descrição que fez aí a telespectadora, a Dona Eliva, direto do João Paulo. Dona Eliva, está parecido com o que está sendo mostrado aqui na tela do programa da Comunidade? Observe, isso aqui não é no João Paulo, é no Cidade de Deus, Zona Norte da capital, pertinho, dali de onde mora a Dona Eliva, situação muito parecida, que a gente ainda vai mostrar hoje, como a coleta de lixo deficiente, o caminhão não entra por conta da buraqueira, os carros estão com as suspensões em pedaços, porque os motoristas já não têm dinheiro para bancar o prejuízo, ou seja, uma série de problemas generalizados causados exatamente pela falta de infraestrutura. São 11 horas e 43 minutos, vamos passar a demanda da Dona Eliva, diretor, para a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, a SEMUSP, precisa resolver o problema da coleta. Tem ligação aí? 11h44, a gente pode atender, diretor? Telespectador na linha do programa da Comunidade, alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com o Leandro. Seja bem-vindo ao programa da Comunidade, qual o motivo da sua ligação e qual o seu bairro? Monte das Oliveiras, também na Zona Norte, perto do Santo Etelvina, perto do Cidade de Deus, perto do Nova Cidade. É verdade. É porque aqui está cheio de buracos, e o pessoal passaram, eles ajeitaram uma rua aqui, mas não ajeitaram a nossa rua. E está que três vezes o carro de lixo não passa aqui na rua, cara. Leandro, qual o nome da tua rua? Boa, professora Laura Reis. E está feio o negócio aí? Está feio aqui, tem cada buracão morto aqui, ó. Muito bem. Obrigado, Leandro, pela tua ligação e participação ao vivo no programa Agora, o programa da Comunidade. Você percebe? A gente começou a falar, a gente começou a falar do Conjunto João Paulo. Pertinho, Marcelo Asmado, do João Paulo, está ali a Comunidade Novo Milênio, o Lago Azul, o Santa Etelvina, o Viver Melhor, pertinho do João Paulo. Mas também, ali na mesma zona, só é atravessar praticamente uma rua, a gente tem o Monte das Oliveiras. A gente tem situações complicadas e generalizadas na zona norte de Manaus, que estão muito parecidas com esta que nós estamos mostrando aqui, e que é a denúncia da comunidade na reportagem especial de hoje, que vem lá do Cidade de Deus. A gente tem ruas esburacadas, é aquilo que eu falei, começa com um pequeno buraco, o buraco vai virando buraqueira, a buraqueira vira lamaçal. O lamaçal impede que o carro de lixo entre, e aí já gera mais um problema, impede que a ronda policial entre, tem mais um problema. E aí, meu amigo, é por isso que eu repito aqui, buraco é sinônimo, é sinônimo de prejuízo. Buraco não é cidadania. Vamos em frente com o programa da comunidade, daqui a pouco a gente fala desta situação no Cidade de Deus, zona norte da capital, por enquanto vamos trazer destaque de polícia direto de Parintins. Quem é que está aí, quem é que está na linha, diretor? Iranduba! Alô, bom dia para você que se liga com a gente na região metropolitana de Manaus, antes de chamar Parintins, tem a participação do telespectador direto de Iranduba. Alô, bom dia! Oi, bom dia! Com quem eu falo? É com a Maria, daqui do ramal Santo Antônio. Maria, direto do ramal Santo Antônio. Maria, qual o motivo da sua ligação? Até desconfio. É a última estrutura, né, porque aqui nós não temos unilação pública, a escuridão faz salvo aqui. E aí é perigoso, eu imagino. Muito perigoso, até porque os comércios daqui é muito longe, aí tem uma caderninha aqui próxima, mas ninguém pode nem ir lá comprar nada, quando escurecer ninguém anda mais. Porque também é escuro, escuro, escuro. Aí é com a unilação pública nossa daqui. Mas como que a gente vai pagar a unilação pública? Quando vem na conta de Luiz, vem de 17, 18 reais, se a gente não tem isso. É verdade. E aí está difícil. Isso, a gente não pode sair. A gente é atacado, a gente foi atacado umas duas vezes aqui, que um ladrão rouba a gente, a celular, o que a gente não vai bolso, não pode andar mais. Isso é horrível aqui. Eu queria também saber, dona Maria, para onde é que está indo a contribuição de iluminação pública, que é feita mensalmente pelo cidadão de Iranduba. Gostaria muito de saber onde está o dinheiro da contribuição de iluminação pública. Porque o problema não é só no ramal Santo Antônio, meu amigo. O problema está no Cacau Pireira, no Cidade Nova, o problema está lá no Nova Veneza, está no mutirão, no mutirãozinho, no Alto de Nazaré. Se a gente for levar adiante, a gente vai para o Graça Lopes, a gente vai para quase todos os bairros de Iranduba, que estão com o mesmo problema. No entanto, o cidadão está contribuindo. Os seus cerca de 18 reais aí, como disse a dona Maria, com a iluminação pública. Para onde será, diretor, que está indo esse dinheiro? Eu gostaria muito de saber a essa altura do campeonato. Esse gato está mais magro, a impressão minha. Esse gato está mais magro ou a impressão minha? Coloca no geral aí para o telespectador. Telespectador, está achando que esse gato está mais magro? Diretor, eu acho que estou vendo umas notas aqui de euro. Não é aquela daquela quadrilha, não, que foi presa recentemente? É brincadeira. São 11h48. Vamos mudar de assunto rapidinho, porque vem aí a Márcia Lasmá. Daqui a pouco a gente fala de Parintins, trazendo as informações de polícia. Por enquanto, tem dica, tem recadinho na sua tela. Fique atento. Joga para mim, Amaral, que eu quero conversar com você que está aí do outro lado. Gente, já está mais do que comprovado que ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o que, hein? São muitos benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele, você pode confiar. Agora você já sabe, hein? Ômega 3, só o da Divicon Pharma. Ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcia Lasmá. Olha só essa história. O homem acabou levando uma facada no peito depois de reagir a um assalto em Parintins. Vai contar os detalhes sobre isso pra gente aqui na tela do programa agora. É nosso correspondente direto de Parintins, Tadeu de Souza. Coloca o Tadeu. A Polícia Militar apresentou nesta tarde aqui, na 3ª Delegacia Interativa de Parintins, Kennedy Alves Ferreira, 19 anos, e Ronanda Silva Canavarro, 20 anos. Eles tentaram assaltar o funcionário público, Eder Costa, na madrugada de domingo. O funcionário reagiu ao assalto e levou uma facada no peito. Foi operado e já está fora de perigo. O assalto ocorreu a duas quadras do Comando Geral da Polícia Militar. Aqui próximo ao quartel, na estado do Valdo Novo, esse elemento vai e faz isso aí pro cidadão desse. Então, a gente observa aí que esses elementos estão muito ousados, mas isso aí, com certeza, é impunidade que contribui para isso aí. O inquérito está sendo presidido pelo delegado adjunto, Humberto Vaqueiro, que falou sobre o procedimento adotado. Já houve flagrante dos suspeitos, já confessaram, inclusive, a autoria do crime e prontamente hoje estão sendo encaminhados à unidade prisional de Parintins. E, Ricardo, vocês são do regime semiaberto? Um deles já havia cumprido pena e estava em regime semiaberto. Estão ousados, mas foram presos e presos em flagrantes. O resultado é esse. O resultado é a resposta da polícia em Parintins à criminalidade praticada principalmente por jovens. Um de 19 e o outro de 21 anos cometeram essa tentativa de homicídio que foi, que começou com uma tentativa de assalto. É brincadeiro o que está acontecendo em Parintins e a polícia realmente tem que dar esse tipo de resposta para coibir a criminalidade. Apenas dois quarteirões do batalhão da polícia militar. 11h51, intervalo com essas imagens, a gente se despede. Já já voltamos, depois de dois minutinhos, com a denúncia da comunidade e mais a sua participação ao vivo. Até já!